Apresentação, canal Vida Sertão Brasil Bom dia, bom dia grupo da chuva do estado do Ceará, depois de diversos dias sem chuva É, comecei hoje garoando aqui na minha localidade, como é porque chegou, deixa eu ver dia 20 de abril E aí pessoal, bom dia a todos, só reconheceu aqui a Matarô Estreito de Missão Velha, interior do Ceará Hoje dia 7 de maio de 2024 Ventando bastante, ventando Bastante nevoeiro Bastante nevoeiro hoje Aqui é o sopé da Serra, Chapada do Araripe Muito vento, frio E nebrinando Ventando bastante Vou olhar aqui no vídeo Frio mesmo, está frio hoje Hoje é terça-feira Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil Vida Sertão Brasil